A Overlock Eletrônica C4 de alta velocidade é o equipamento ideal para o cliente que necessita de alta produtividade e eficiência no seu custo minuto. A Overlock C4 é fabricada com biela de alumínio que permite ao equipamento atingir velocidade de até 7.000 RPM. A C4 conta com três sensores para reconhecimento de tecidos, sendo um sensor que reconhece a entrada do tecido e aciona o levantador de calcador de maneira automática. O segundo sensor evita o acionamento do sistema de corte no tecido e o terceiro sensor aciona de maneira correta o sistema de corte ao finalizar a costura, cortando apenas a correntinha. Através do seu painel integrado, o cliente pode inclusive operar a Overlock C4 de maneira totalmente automática, sem necessidade de acionamento pelo pedal. O solgador elétrico pode ser adicionado como opcional, para auxiliar na sucção da correntinha, permitindo um corte rente no início e no final da costura. Além disto, a Overlock C4 conta com um sistema de voz em português para as principais funções. Proteção da agulha ligada. E possui entrada USB, que possibilita recarregar outros dispositivos. A Overlock C4 está disponível nas versões 3, 4 e 5 fios. A Overlock C4 está disponível nas versões 3, 4 e 5 fios.